Saudações a todos os que assistem a esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo aqui do antigo Aeroclube de Taubaté. Essa é a situação que o Aeroclube se encontra na presente data de 02-07-2023. Então, para todos que já tiveram alguma ligação com o Aeroclube, que nem eu já tive, eu fui formado aqui no curso de piloto privado, quando eu ainda cursava o terceiro ano do ensino médio, para quem já teve alguma ligação, essa é a atual condição que o Aeroclube se encontra. Condição de abandono, infelizmente. Passaram muitos sábados aqui, foi bem legal. Então, ficávamos dentro do CAVEX, da Companhia de Aviação do Exército, localizado aqui na cidade de Taubaté. Para lá fica a entrada, para lá a pista e ali, onde está aquela torre que inclusive eu visitei na época, mas não tirei nenhuma foto, infelizmente. Onde está aquela torre, estão localizados os batalhões. E é isso pessoal, essa é a atual situação do Aeroclube. É uma pena. Tem uma estrutura muito boa aqui, né? Dois hangares, salas de aula, inclusive eu tinha aulas ali. Aqui ficava o pessoal da administração e ali ficava a querida lanchonete. Lugar mais do que necessário para quem ficava o dia todo aqui. É isso então pessoal. Bom domingo para todos. Tchau. Tchau. Tchau.